A polícia prendeu um homem de 26 anos em Prudente, suspeito de tráfico de drogas na zona norte da cidade. Segundo o registro da ocorrência, os policiais disseram que estavam em patrulha quando viram uma movimentação estranha próximo à casa do suspeito. Quando abordaram o homem, ele acabou permitindo a entrada da polícia na casa e nas buscas foram encontradas pedras de crack e papelotes de cocaína. Cerca de R$ 1.300 em dinheiro também foram encontrados. Dinheiro esse, gente, inclusive, que seria da venda das drogas. Bom, no armário de um quarto havia ainda um revólver calibre .38 que estava carregado. Bom, o homem que foi preso em flagrante disse que adquiriu a arma porque estava sofrendo ameaças de morte. Ele foi levado para um presídio no Oeste Paulista e permanece à disposição da justiça.